MÚSICA Eles nos viram, não temos tempo de fugir. MÚSICA Little Food, vocês e seus amigos peçam ajuda. Três chifres e eu providenciaremos para que fujam. É, podemos segurar os dentes afiados, pelo menos por enquanto. Agora vão! MÚSICA 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 O que é isso? O que é isso? Somos tão pequenos Petrúcio, rápido Voe para o topo das árvores Derrube o máximo de árvores doces que você puder Se os dentes afiados não gostam do cheiro Da árvore doce, então eles vão passar Muito mal Como brincamos de jogue a semente? Vamos lá Vamos lá O que é isso? Boa ideia, pequeninos Eles não aguentam o cheiro da árvore doce Pronto Pode mandar ver Isso é muito divertido Joga uma pra mim Ah Saura! Eu estou bem Fujam! Pessoal! Tomara que tenham vindo por aqui Quem colocou essas pedras aqui? Pessoal! Ah... Ah... Ah! Ah! Pai! Fiquem longe da minha filha! Eu disse, fiquem longe! Eu disse que parecia um urro de três chifres. Vamos, pessoal! Vamos nos livrar deles para sempre! Eu disse que ela estava muito perto. Será que é ela a mãe dos ovos? É a mesma mãe! E ela quer os ovos dela de volta! Tá bem. O Whip e eu vamos distraí-la. O resto segue em direção ao lago. Nos encontramos lá! O quê? Vamos logo, Whip! Rápido! Aí! Aqui em cima! Olha só o que pegamos! Olha! Vão! Corro para as árvores! Corro para as árvores! Vão! Pelo menos ele a distraiu Agora é minha chance Não, sai daqui Não, sai pra lá Não, sai daqui Toma aí, Whip Whip, use isso Obrigado É, boa Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço Jumpe Se prepara pra puxar Agora Toque tem boa Obrigada, Pitre Toma isso, seu dente afiado mal Tô indo, Pessoal Agora, Spike Conseguimos, Spike! Derrubamos esse dente afiado! Spike! Tyson! Spike! Não fica aí, Spike! Corre! Doc! Deixa os meus irmãozinhos em paz! Um dos filhotes! Daqui! Por aqui! Vamos! Eu tô indo, Doc! Daqui! Daqui! Ah! Fica longe dos nossos filhotes! Olha só os adultos! Pega ele, pai! Seja longe dos Seus amigos por um lugar seguro! Por aqui, crianças, sigam-me! Vum, vum! Anda, vamos! Eles não podem passar! Estão indo atrás das crianças! Fiquem juntos! Vamos buscar ajuda! Fiquem juntos! Vamos buscar ajuda! Parem aí, seus dentes afiados! Estão indo embora! É, mas por quê? Tem alguma coisa muito ruim acontecendo! Parem aí, bebezões! Eu peguei! Ei! Falha! Essa não! Falha! É o meu pai! Vovô! Crianças, subam naquelas pedras! Lá é mais seguro! Mas e os adultos? Saiam daqui! Eu cuido do resto! Vamos! Olha lá o seu pai arriscando o pescoço! Que bobo! Ele não é não! Pai! Vocês não me pegam! Filho! Os adultos estão bem! Sim! Eu vou dar o fora! Bem feito! Prudente afiado! Ele é mais moleque do que você! Morde a língua! Venham! Vamos jogar mais pedras! Vocês piraram? Antes de mexerem isso, os dentes afiados vão palitar os dentes com nossos ossos! Nós temos que tentar! Saiam da frente, bebezões! Isso não vai dar certo! Hip, volta! Esquece ele, Littlefoot! Ele é nojento! Ah, você tá me xingando, é? Vocês dois, comecem a ajudar! Tá legal! Todo mundo junto! Vamos pegar eles! Deixem nossos filhotes em paz! Nós temos que parar com essa luta! Vamos acabar com esses dentes afiados de uma vez por todas! Olha! Água! Nós soltamos a água! Foram! Foram! Eu acho que já devia ter encontrado alguns dentes afiados! Eu acho que já devia ter encontrado alguns dentes afiados! E a ordem das manhã! Depois de uma boa noite de sono! Desculpem, não sabia que morava alguém aqui Mas, talvez possamos ser amigos Certo Vocês falam dente a viadez Essa foi por pouco Ei! Espera aí Ensinar dentes afiados é mais difícil do que eu pensei Como é difícil fazer amigos A montanha branca, os dentes afiados não vão me seguir até lá Eu sei que não Ele nunca vai nos achar debaixo das árvores Boa ideia, cabeça de outro Petrus, eu vi uma coisa Não posso esperar Não! Siga o Petrusio Boa ideia, Petrusio Vamos lá Como assim, boa ideia, Littlefoot? Isso aqui parece assustador E estreito Exatamente É estreito demais para o garra vermelho Pento osso Parem de nos atrasar Foi por pouco Estamos salvos Por enquanto Esse por enquanto pode terminar antes que imaginamos Parem de nos atrasar Acho que eles não conseguem nos ver aqui Mas eles são ótimos farejadores Ficaremos bem enquanto ficarmos juntos Tá bom, juntos Pra que eles nos devorem juntos? Onde será que eles estão agora? Eu vou ver Cuidado Derrame-se! Pessoal, cadê vocês? Ah não, de novo Vamos sair daqui Estamos voltando por onde viemos Mas o que está atrás de nós é pior Vamos! Vamos! Vamos lá Ali, aquelas raízes e galhos O carro vermelho não tem como passar O carro vermelho não tem como passar Sabia disso? Ah, me desculpe Mas quando eu vi o Squish derrubando aquelas árvores Eu tive uma ideia Isso não é um bom motivo pra ser devorado Podemos usar as árvores para salvar o dentuço e a pata saura Isso ainda não é um bom motivo pra ser devorado Caralho vermelho! Caralho vermelho é perto Squish perto Tente perto Vamos! Vamos! Não, 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 não! Foram embora Eu pensei que o Thud e o Garra Vermelha fossem nos pegar Eu também Pai! Até as minhas pegadas são repetidas Mas a Saura! Não! Petrússio, Saura, me ajudem! Ei, Oso, quer brincar? Senhor Tignoso, sai da frente! O que foi que disse? Ah, entendi Não adianta Vocês podem me deixar aqui Não podemos Eu estou atrasando vocês E francamente Acho que não posso dar mais nenhum passo Eu posso estar enganado O que está acontecendo? Saura, rápido Vamos correr Eu estou correndo Está vendo? O que estou fazendo? Eu devia estar protegendo os jovens E não correndo com medo O que está acontecendo? Essa deve ter doído Agora você Sai logo desse buraco, vai? Qual o problema? Você ficou entalado? Não faz ideia Quanto eu sinto em ouvir isso Vem com o robo, pires Que é que ela tem? Vem com o robo, pires 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 Corre! Corre! Aaaaaahhhh! Aaaaaah! Oúh! 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 Parece que ele tá morto mesmo E cheira como morto também Vamos lá, você consegue fazer Qual é o problema? É só um dente de um dente afiado morto Podia ser apenas um monte de lixo Um grande monte de lixo fedido Com grandes dentes afiados dentro Eu acho que vou precisar de um pedaço de madeira Pra conseguir abrir a boca dele É Puxa, é melhor eu pegar um só E dar o fora daqui Eu não sei quanto tempo esse pedaço de madeira aguenta Eu consigo fazer isso Está muito bem preso Eu consigo fazer isso Puxa, ainda bem que tem uma brisa aqui Espera um pouco Espera, eu estou dentro de um sauro morto E por que haveria uma brisa? A não ser que ele esteja respirando Mas se ele está respirando Então isto quer dizer que ele está vivo Não Não! Poxa, será que eu perdi? Socorro! Eu não quero ser mais um dinossauro solitário! Socorro! Doc? Vovô? Poxa, Littlefoot! Vocês vieram me ajudar? Não fazemos sempre isso? Claro que sempre fazem! Só espero que o vovô esteja bem! Pega ele! Ei, peraí, vovô! Socorro! Ele está indo muito bem! Até agora! Vovô! Min, não olhar! Tenho que ajudar o vovô! Doc! Você tem o hábito de aparecer na hora certa! Eu acho que é uma questão de sorte! Ainda bem que os dentes afiados não são muito inteligentes! Entendem com os dentes! Entendem com a noite de novo! Ó, então eu vou abrir! Entendem! Entendem com os dentes vocês! Tchau! Tchau! E aí